E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista e nós estamos aqui no Águas do Paiol onde na tarde de ontem um homem de 36 anos de idade foi preso por violência doméstica ao ameaçar e agredir a sua companheira de 19 anos de idade. A polícia foi acionada, esteve no local e encaminhou esse homem a DDM, a Delegacia da Defesa da Mulher onde foi estipulada uma fiança de 2 mil reais. Como ele não pagou, ele acabou preso. À noite, um outro homem de 39 anos de idade foi preso também por violência doméstica no Vitório de Sante. Ele, que teria invadido a casa da ex-mulher e com o facão, ameaçou essa mulher e a filha de 14 anos de idade. A polícia foi chamada no local e acabou encontrando a vítima que tinha uma medida protetiva desde agosto contra este agressor. Ele foi encaminhado à delegacia e por conta dessa medida protetiva não houve fiança. Ele foi preso e encaminhado à audiência de custódia.